Estamos aí a fazer o check-in, olha aí, a pipa ali, o André vai passar a, vai passar o peso. Quanto é que é? 23, olha aqui, 23 e 300, olha aqui o nosso mendigo. Olha aí, já a guardar, já a guardar as cenas, é o responsável, temos aqui a segunda mais responsável, o primeiro, que ele já está com a pastinha dos bilhetes, temos aqui o menos responsável. O André estava aqui a dizer agora é o controle de segurança, agora vai ser pipipi, tirar o sino, pipipi, tirar os ténis, o Mantorras estava no aeroporto, pipipi, disseram-lhe, epá, era por causa da prótese que ele tinha na perna, pá. Bem, já passámos, da outra vez foi muito mais estressante, agora estamos aqui à espera do André, já passámos ali, ali pelas maquinetas, o quê? A porta Abra 1.20. A porta Abra 1.20, aí ela diz, olha aqui o Zezão. Não é assim que tens uma hora. Eu já estava em posição com os braços abertos para me revistarem, mas não sei, se calhar não tinha droga. Até à próxima. Até já. Até já. Grande terminal, meu, princípio, tudo muro. O André já encontrou a zona de fumadores, e este caroche do caralho. Já posso ir queimar o pulmão. Caroche do caralho. Aí está ela. Quem é que encontramos aqui? Empurre, puxe. Então, ou é, ou é um ou é outro. Olha. Olha, olha aqui, eu vou aumentar, zoom, 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 zoom automático. Chegámos agora à conclusão que eu acabei de passar com uma garrafinha de água. De 33. De 33. De 33. Pronto, já não vou gastar 2,75€ para beber um bocado de água. Ya. Ai, é muito caro. Mas nós vimos ali vinhos rosinhos, pá. Não são grande merda, mas é... Uns apanha uma bubadeira. É a duas, mas por cinco paus, caralho. É dois rins que ficam cá no aeroporto. Que bebo. Já prontinhos para ir para o hospital. Olha, já voltamos. Feste com a garrafa de água. Hã? Mas te queres passar com a garrafa de água. Passa. Ela perguntou se eu tinha líquido. Essa é pequenina. É 3D3. As pequeninas passam. Até já. Até já. Até já. Olha os preguiçosos. Eu aqui a vi de escadas. Ó. Eu aqui a vi de escadas e estes cabrões a irem de escadinhas rolantes. Badalhoco. Aqui. Na zona das lojas. Aqui é a zona para deixarem os rins, hã? Rins. Encontramos aqui o orlico. É a minadora. É a minadora. É a pipa já. Está focada. Está focada. Olha. 6,20€. 6,20€ por isto? Não. Isto é brincadeira. Última noticia. Não temos porta. Aparecemos um sem-abrigo. Ainda. Ainda. Há de aparecer. Há de aparecer. E estamos nós. Diz. Diz o que é que eu comeste? Uma sala de frutas. Uma sopa da pedra. E um café. E deste o quê? Ah, uma Pepsi. Para me arrebentar os investimentos. Para me arrebentar tudo. Este gajo não vai precisar de uma sanita. Vai precisar de um urinolo, ó filho. O que é que vocês escolheram? Um brinquedo? No menu IP1000 ou um livro? Pá. Eu não sei quanto a vocês, mas a minha amezinha de cabeceira está precisada porque é manca. Boa sorte para o pessoal que vai para a Madeira. Boa sorte porque, não sei se vocês sabem, o aeroporto da Madeira é considerado dos mais difíceis de aterrar do mundo. Por isso, boa sorte, hein? Espero não ouvir nada nas notícias. Olha aí tanta gente. Se fosse para trabalhar não vinha ninguém. Foda-se. E passeávamos todos. Olha aí o maluco. Comprou vinho. Isso é vinho, não é? Vinho tinto. Comprou vinho tinto, pagou 6 paus. Mas este gajo é rico. Nossa. Vou bem. Falta pesada. A Pipa ainda está a comer. Eu fui aquecer-me. Está um bocado frio aqui dentro. Não é Pipa? Não estou a brincar. Está calor. Está calor. Só que um gajo tem que relaxar antes de entrar no voo. Ou vai bêbado ou vai mais ou menos. E como forma de ganhar apetite a Pipa está a comer mesmo em frente a um painel que fala sobre a mutilação genital feminina. Pois é, rasca um futuro. É. 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 Rasgadonho. Para ir para o avião. Para o avião. Para o avião. Para o avião. Olha ali a sininha da Ryanair. Para medir as maldas. É. Os gajos são cabrões. Os gajos. Esta merda. Estas companhias louco-costes são todas as minhas filhas da Apu. Eles só querem a mamar. Só querem a mamar aqui. Mamar. Mamar os poços dos nossos contribuintes. Estes são más línguas de um gajo da margem sul. Caga nisso. Diz lá. Diz lá quais é que são os teus stickers. Os stickers são eróticos ou badalhocos. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Sim. Gasta a merda. Só gastámos foi isso. Sempre a chimpar. Olha. Estava no WC o prémio. Olha que sufo, estou no WC calma. Ah quem é? Estava no quarto. Estava no quarto pá. Isto deve ser o você na tv. A estar aqui a ampliar. É a casa feliz. Ah não, isto é a casa feliz. Como é que mete normal esta merda? Já está. Como vocês podem reparar. É um cigarro distinto. Eu já tirei o aparelho. Já estou com um sorriso como gay, só que agora já não preciso ter cuidado nos detectores mentais e o caralho, se não ainda me agarra à boca aquela merda. Cada vez que lhe fazes um gol, bebes um shot. A ideia é essa. Foda-se caralho do Happy Meal. A Pipa ainda se vai tornar a melhor jogadora mundial do FIFA. Vai para a equipa do Barcelona. Da equipa feminina. Nós todos bêbados a fazer torneios de pipa e ela ali toda com as fãs todas assim. Esquerda, direita, esquerda, direita, pumba. Ele está alucinando. Eu acabei de vir do jogo ali de match. Pelo menos vindo lá perto. Vou ao futebol de cigarro. Aí vamos nós. O começo de uma viagem. Bem, já estamos aqui. Aí, não dá para ver um pepice. Espera aí. A senhora que me atendeu. A senhora que me atendeu era do check-in então ela nem procurou no meu cartão de celular. Ah, eu vi há bocado no meu cartão de celular. Este aqui é o avião. É pequenino. Pai, eu quero é ver o condutor. Espero bem que ele conduza bem. Boa viagem. Boa viagem. Oh, piloto. Oh, piloto. Eu estou-te a ver. É bom que tu foques, caralho. Bebe muitos cafés. Nada de adormecer em viagem. Esque grandes turbinas. Que grandes turbinas, pô. Tô. 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 Já saímos do avião, acatamos meus putos. Ah, então caiu. Três balandras. Olha se fosse aí, está bom. Mas cá já estamos. O problema é depois para voltar. Mas é problema para voltar, depois de mim. Mas olha... Já vemos isso. Vamos agora em busca das bagagens. Correlou, chau, chau. Nós já jogámos. Estamos aqui... Estamos aqui a ver... Sabemos a rota para ir para casa. Porque esta merda é tudo que diz. Pai, vim a minha casa. E pronto. Nós quando chegámos a casa já falamos uma vez com vocês. Beijinhos. Acabadinhos de chegar, oh filho. Onde é que estão os... Os camaradas? A minha filha da paz. Olha o gaiata! Acabadinhos de chegar aqui a... Ai, não está muito calor. Não está? Não vai. Bem, já nos vemos, pá. Estamos na cidade dos carteiristas. Olha a Pipa lá atrás. Cheia de frio já. Olha aqui o... 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 O mafia delas. O que estás a prender mal, cara? Vai te foder. Oh Pipa, ninguém te quero. Não me deixei sozinha. Pera, eu tenho que ir ao escuro. Já chegámos aqui a casa. Estamos um bocado exaustos. Não é verdade? É assim o caralho. É o rei da mafia. Fartos aqui de carrar com as bagagens. Ainda andámos que é um. E vira para costume! Andámos para aí, quanto tempo? Hã? 20 minutos. 20 minutos. Mas também pegamos com as malas. Se a andar normal, não é tipo aí. 20 minutinhos. Estamos... Olha aí. Tirem as malas daí à frente. Tirem as malas daí à frente. Tira, tira, tira. Epá, a rua. Não sei se vai dar para ver alguma coisa assim... Epá, isto... Cá em Espanha nós já percebemos que grafitis é... É a lei da vida. Toda a gente adora aí... Dar a sua assinatura aqui pelas paredes de Barcelona. E já. Agora estamos à espera do senhorio. E... Pode ser que seja um gajo bacana. Como é que é a malta? Nós já chegámos aí a casa. Já estivemos aí a ver a casa. Vamos aqui com a pipa. Nós agora vamos... Nós agora vamos aí ao... A mercadona. Comprar as cenas básicas da casa. Que a casa não tinha tudo. Não é... A casa é fixe por acaso. Nós já vos mostramos a casa. Não sabemos se mostramos agora neste vídeo. Que não sabemos se o vídeo está a ficar muito longo ou assim. Mas já. Vamos agora ao mercadona. Depois sou capaz de lá fazer umas gravações e o caralho. E depois vamos jantar ao... Vamos jantar ao... Vamos jantar ao Five Guys, acho que eu. Olha. Já chegámos ao mercadona. Como é que é só? Olha a pipa. E agora é a questão. O que é que é para comprar? Como ninguém sabe. A cebola chama-se Seba. Seba Coates. O que consideras este mercadona? Zero a dez. Zero a dez. Está oito. Estou bem da perdida. Não, oito não. Estou bem da perdida. Pontos fortes e pontos fracos. Tem tudo boeda espaçado. Tipo, tens carnes cá em cima... Espaçoso, não é? Espaçado. É, merda. Tem tipo, carnes cá em cima e depois lá em baixo. O que é? É meio confuso. Não tens carrinhos lá em baixo, tens de ficar cá acima. Ainda dizem que o frango português tem mau aspecto. Falta cinco minutos para o supermercado fechar e a pipa tem que boeda compras para fazer. O André está ali. Olha para esta vergonha. Nós temos dois chacos ali. Aqui está só um, mais os garrafões, mais dois chacos, mais dois chacos, tudo cheio. Nós estamos completamente no louco. Oh, estamos todos no louco. Como está? Tchau, tchau.